Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Hoje, você será um verdadeiro lutador e terá mais de um truque na manga. Você será rápido para relaxar, viver em ação e rápido para se mover. Mas se por natureza você é determinado e bem equipado para enfrentar os problemas do dia a dia, o fato é que às vezes você se esquece de fazer planos para o futuro. Além disso, não hesite em se fazer algumas perguntas existenciais. Você pode achar isso útil mais tarde. Hoje você pode esperar que algumas mudanças óbvias ocorram em sua vizinhança. Talvez um novo vizinho se mude com quem você possa se tornar amigo. Isso pode alterar sutilmente sua vida e levá-la a uma direção mais positiva. Pode acontecer de você sentir imediatamente uma afinidade por esses novos conhecidos e descobrir que eles têm muitos interesses em comum. Não analise demais a situação, mas não tome como certo que é um acaso. Apenas aproveite ao máximo. A sua imaginação será o seu melhor trunfo para se fazer entender, sem apressar nada a sua volta. Você está decididamente na ponta certa da forma, suas energias se estabilizam, aproveite para voltar ao esporte. Os aspectos do dia lhe darão oportunidades de agradar, de ser ouvido, de ser apreciado e de poder se comunicar livremente. Portanto, seja receptivo aos sinais, abra os olhos e confie na sua estrela da sorte. O céu promove trocas e fortalece seus relacionamentos. Você faz o possível para melhorar a vida cotidiana, mas não está imune a atritos ou resistências. Suas mensagens nem sempre serão bem recebidas ou compreendidas. Este dia é particularmente favorável para passar tempo com sua família. Procure se relacionar com seus pais ou irmãos ou desfrute de um momento tranquilo com seu cônjuge. Envolva-se em uma atividade divertida com seus filhos. Mesmo que a pressão do trabalho ameace aumentar, deixe-os de lado por hoje e celebre a união. Você pode se surpreender com o que pode aprender com essas sessões familiares. Você sentirá o desejo de virar tudo de cabeça para baixo e fazer mudanças drásticas em sua vida. Você se encontrará em um clima de risco e não estará disposto a perseguir seus objetivos jogando com segurança e firmeza. Você será tentado a seguir o caminho rápido e fácil para o sucesso. Seu excesso de entusiasmo e impulsividade o levarão a cometer erros, e suas ações imprudentes ameaçarão a estabilidade de sua vida. Certifique-se de ouvir atentamente os conselhos que lhe serão dados por alguém que se preocupa profundamente com você. Sua mente está transbordando de planos e ideias, mas você está passando por um período de estabilidade em sua vida profissional e financeira. Você está constantemente enfrentando atrasos e obstáculos, e as coisas não estão indo como desejado. Você está se recusando a reconhecer o estado atual de sua carreira e a fazer uma avaliação realista de sua situação. Tenha em mente que quanto mais tentamos ignorar nossos problemas, maiores eles ficam. Não deixe que sua indecisão e falta de coragem o impeçam de melhorar sua situação profissional e financeira. Será difícil para os outros distraí-lo de suas ambições profissionais nas próximas semanas, querido escorpião, quando o sol entrar em leão e no setor de seu mapa que rege as ambições profissionais. Embora o crescimento ocupacional esteja certamente nas estrelas para você agora, tente não deixar que esses objetivos tomem conta de sua vida, ou seus amigos e familiares podem começar a se sentir negligenciados. Felizmente, você terá a oportunidade de traçar um plano de negócio sensato para si mesmo assim que a lua entrar em gêmeos, ativando sua oitava casa solar. Use essa energia para agendar seu tempo com sabedoria, deixando espaço em sua agenda para amizade e diversão. O sol inicia um ciclo de um mês que traz mais poder e atenção à sua carreira e responsabilidades, querido escorpião. Esse trânsito amarra seu ego e sua identidade mais firmemente à sua posição profissional ou social e à sua capacidade de cumprir suas obrigações. As próximas semanas são ativas para reconhecer e honrar seus objetivos e ambições. Sua atenção se volta para assuntos profissionais, objetivos, sucesso material ou social e sua reputação. Seus instintos para o avanço são excelentes agora os outros notam você pelo que você faz ou pelo seu desempenho. Você está mais pessoalmente investido em suas realizações e pode estar em maior demanda do que o normal durante este ciclo. Trazer mais ordem ou estrutura à sua vida faz sentido nas próximas semanas. Hoje, você pode estar especialmente empolgado em trabalhar em direção a um objetivo de longo prazo. Isto! Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Sua mente pode estar particularmente absorta em questões chatas relacionadas a associações financeiras ou profissionais. Você está encantado, basicamente, por ter se envolvido com alguns amigos nesse tipo de operação, mas hoje você tem alguns aborrecimentos. Era inevitável, então resigne-se e pense nos belos lucros que espera obter em breve. Você é apaixonado por natureza, mas hoje pode até se surpreender com a força dos seus desejos. Você se sente especialmente romântico do que o normal e vai querer ficar sozinho com seu amante. É provável que você projete este sentimento, não se surpreenda se atrair olhares de admiração das pessoas ao seu redor, mesmo de estranhos. A comunicação em todos os níveis deve ser clara e direta. Esta promete ser uma noite maravilhosa. Divirta-se! Cuidado com as aparências hoje. Você pode se deparar com uma situação profissional comprometedora e deve ter cuidado para não ser enganado por suas primeiras impressões. Dê um passo para trás e estude a situação sem se apressar para analisar todos os prós e contras. Sua compostura e sua capacidade de julgamento serão apreciadas pelos vários protagonistas deste evento e poderão lhe render uma recompensa que você não esperava. Uma atmosfera de camaradagem e alegria universal prevalece em seu local de trabalho hoje e você realmente gosta de fazer até as tarefas mais mundanas que geralmente odeia. Você pode encontrar um novo entusiasmo pelo seu trabalho e provavelmente receberá apoio ativo de seus colegas para cumprir suas responsabilidades. Você deve terminar todos os seus trabalhos pendentes hoje, pois é um momento favorável para concluir esses projetos hoje. Números da sorte. Seus números da sorte para 22 de julho são 8, 26, 40, 36, 35, 43. Amor diário. Hoje, o dia será inteiramente dominado por um desejo furioso e imperioso de compartilhar momentos íntimos e pessoais com um amigo. Você é naturalmente bastante aberto e prefere conversas variadas e nutridas. Então deixe definitivamente essa bela natureza florescer. Você obterá momentos fortes e doces ao mesmo tempo. As influências positivas de Vênus em seu signo não deixam nenhum nativo para trás. Em um relacionamento, você se sente em perfeita harmonia com seu cônjuge. As discussões são animadas e amigáveis. Você sabe por que está com ele. Ele é sua alma gêmea. Sua vida juntos é agradável. Se você é solteiro, não precisa se preocupar hoje. Você entende que o verdadeiro amor não é encontrado em momentos e que você precisa de um único em seus relacionamentos românticos. Tudo aponta para uma luta de poder entre você e as pessoas ao seu redor. Você verá que a disputa para tomar as rédeas é tal que quando alguém finalmente a toma, levará a situação ao extremo. O tom agressivo das coisas não pode ser ignorado. Dê uma boa olhada em quem você sai em um dia como hoje. A temporada de Leão chegou, Escorpião. Com uma energia tão ardente e apaixonada consumindo o cosmos, você certamente reconhecerá a mudança nas estrelas. Este período do ano se concentra em sua décima casa solar de avanço profissional, que, para ser honesto, pode desviar sua atenção um pouco de sua vida pessoal ou romântica. No entanto, discutir seus planos de longo prazo e entender o verdadeiro equilíbrio entre vida profissional e pessoal pode levá-lo a alcançar a glória pessoal e profissional. Converse com seu cônjuge ou parceiro sobre suas ambições e certifique-se de que eles estejam na mesma página que você. No trabalho. Você vai querer fazer as pazes com seu pior inimigo hoje. Se você entrar em conflito com um colega de escritório, abandone os comentários mordazes em resposta às suas mordidas implacáveis. Deixe-se inspirar pelo espírito de boa índole que reina. A vida é muito curta para ser arruinada por agressão e animosidade. Vai! Estenda a mão para ele ou convide-o para uma bebida. Você pode se surpreender com o resultado. Você verá que há algumas atividades de grupo atraentes em seu bairro hoje, e você pode canalizar muita energia em projetos especiais ligados a organizações, ou possivelmente com grupos menores de amigos. Isso envolverá coletar informações ou fazer muitos telefonemas para pessoas com algo a oferecer. Seu entusiasmo está crescendo, assim como sua energia física, então prepare-se para um dia agitado. Você realmente não quer comprometer quem você realmente é, então você quer oferecer ao mundo do trabalho seu valor e pedir dinheiro por meio de seus esforços para ser visto como um raio. Você está fazendo isso com graça e sua renda vai disparar. Você pode se concentrar em pessoas em dificuldade ou assistência pessoal ou intervir em estruturas que lidam com integração. São escolhas possíveis ou temas para reflexão. Brilhe como um diamante, escorpião. Você está aparecendo como uma personalidade profissional maior que a vida, que pode realizar qualquer coisa quando o sol entrar em seu domicílio de leão hoje. Embora seu signo faça uma quadratura com o sol em leão, você pode gostar de incorporar a energia audaciosa do leão. Emergir das sombras para celebrar seus sucessos profissionais deve ser sua principal prioridade durante a temporada Léo. Aceite qualquer oportunidade de brilhar no centro das atenções por suas realizações ou legado profissional. Você merece ocupar espaço, principalmente na sua trajetória profissional, pois tanto fez para ser comemorado. Saúde. Se seu moral estiver baixo, chame seus bons amigos. Se você não tiver certeza de qual caminho seguir, em vez de ficar remoendo as mesmas ideias ruins várias vezes, converse rapidamente com seus amigos mais próximos. É preciso saber se cercar de opiniões externas para tomar decisões importantes. Por que você pode estar a ponto de considerar uma verdadeira mudança de rumo profissional? E tal escolha não pode ser improvisada. Sob a pressão de Vênus, você sofre de uma sensação de frio, bem localizada. Suas extremidades, nariz, mão, pé têm problemas para se aquecer. Você não percebe, porque muitas pessoas percebem. Mas pode ser um sinal de hipotireoidismo leve. Para regular sua tireoide, você pode enriquecer sua dieta com aveia, algas marinhas, na forma de suplementos alimentares, groselha preta ou óleo essencial de abeto preto. Estas poucas dicas irão ajudá-lo a lidar com o eterno problema dos pés frios e seu parceiro vai agradecer por isso. Hoje você pode sentir como se alguém o estivesse estimulando a agir. Não se surpreenda se alguém pegar em você sem motivo aparente. Em um dia como hoje, outros podem ser antipáticos. Tente não levar para o pessoal. Você pode ter que usar sua casca dura de caranguejo para proteger suas entranhas vulneráveis. Você vai ficar bem, não importa o quanto você espera que seu ritmo. No entanto, um bom humor pode aumentar muito bem sua capacidade de ataque e lhe dará uma renovada sensação de vitalidade. No entanto, você pode pegar um resfriado ou uma infecção semelhante que não durará muito, mas será motivo de preocupação. Apenas esteja ciente do que você toca e lave as mãos o máximo que puder. Família e amigos A influência de Júpiter faz você querer festejar e malhar. Tanto melhor, o fim de semana está chegando. Planeje um passeio amigável agora com seus amigos mais próximos. Jantar num restaurante porque não depois, para os mais corajosos, um passeio numa discoteca para dançar. Se você tem filhos grandes ou pequenos, não os proteja demais. Deixe-os se expressar livremente sem oprimi-los. Isso evitará conflitos e mal-entendidos. É hora de você dar um passo para trás de seus relacionamentos e dar uma olhada no quadro maior. Você se envolveu demais no âmago da questão e isso pode ter feito com que você perca de vista o que realmente deseja de seus relacionamentos. É hora de remover a desordem e julgar os relacionamentos com base em seu próprio mérito e tomar decisões cuidadosas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os vemos e até amanhã. Tenha um bom dia.